Quero andar como andou Maria Amor como teve fé Quero paz para o meu coração Como teve Maria e José Maria e José me ajudem A caminhar com Jesus Seguir somente seus passos Neste caminho de luz Maria e José me ajudem A caminhar com Jesus Seguir somente seus passos Neste caminho de luz Quero andar como andou Maria Ter amor como teve fé Quero paz para o meu coração Como teve Maria e José me ajudem Quero andar como andou Maria Ter amor como teve fé Quero paz para o meu coração Como teve Maria e José Maria e José me ajudem A caminhar com Jesus Seguir somente seus passos Neste caminho de luz Maria e José me ajudem A caminhar com Jesus Seguir somente seus passos Neste caminho de luz Ave Maria Ave Maria Bendito seja o seu coração Santa Maria Santa Maria Santa Maria Guarda pra sempre o meu coração O inimigo Para bem longe Quer me levar Protege-me, donzela Venha comigo Para bem longe Ave Maria Ave Maria Ora por mim e por meus irmãos Virgem tão santa Santificai o nosso coração Ave Maria Ora por mim e por meus irmãos Virgem tão santa Santificai o nosso coração Rei kok Veja uma prece para o O bondoso São José Peço ensinar em nossas famílias a ter fé O patriarca da Santa Igreja ele é Pai adotivo de Jesus de Nazaré A sua vida a trabalhar ele viveu Casou com a Mãe Santa e alimentou o Filho de Deus Sagrada Família ora por mim e por meus irmãos Família Santa santificai o nosso coração Sagrada Família ora por mim e por meus irmãos Família Santa santificai o nosso coração Quem foi tão pobrezinha junto com o meu esposo Numa noite muito fria procuramos um repouso Pra dar luz a meu filhinho Ninguém se compadeceu Onde estavam os animais Meu filhinho ali nasceu Glória a Deus lá nas alturas e paz aos homens e boa fé Ave Maria cheia de graça Mulher bendita de Nazaré Glória a Deus lá nas alturas e paz aos homens e boa fé Ave Maria cheia de graça Mulher bendita de Nazaré Eu que fui tão pobrezinha junto com o meu esposo Junto com o meu esposo Meu filhinho ali nas alturas e paz aos homens e boa fé Meu filhinho ali nasceu Eu cantando glória a Deus e aos homens e boa fé Eu cantando glória a Deus e aos homens e boa fé Quando disse Ave Maria Cantou comigo São José Quando disse Ave Maria Cantou comigo São José O homem de fé Generoso e bom Atraiu o olhar do Senhor Que o escolheu Para proteger A Virgem Maria e o Filho Seu Em pai adotivo se tornou De Jesus De Jesus nascido em Belém São José Que muito agradou O bom Deus me ajude a sempre ser vivo E da mãe do céu E da mãe do céu que contigo está Alcançai a graça de sempre ouviu De amá-lo, adorá-lo, senti-lo Uma vida de amor Uma vida de amor De dedicação Na sua casinha em Nazaré Trabalho e oração Trabalho e oração Sempre em união Viviam Viviam Jesus Maria e José Protegem Protegem a nossa família Que estejamos um dia A todos no céu A todos no céu São José Que muito agradou O bom Deus me ajude a sempre ser vivo E da mãe do céu E da mãe do céu Que contigo está Alcançai a graça de sempre ouviu-lo De amá-lo, adorá-lo, senti-lo De amá-lo, adorá-lo, senti-lo De amá-lo, adorá-lo, senti-lo De amá-lo, senti-lo De amá-lo, senti-lo De amá-lo, senti-lo E da mãe do céu De amá-lo, senti-lo De amá-lo Seu do céu Muito amor Amém. 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 Bendito seja o Santíssimo Sacramento do Altar E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original Bendito seja o Santíssimo Sacramento do Altar E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertence Incomparável Mãe Guardai-me, defenda em mim Como filha e propriedade vossa Amém Como filha e propriedade vossa Amém 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 Amém